Venha conhecer a Mega Loja Arte Pell, na rua Rio de Janeiro, 121. Ao todo, 19 alunos colaram grau. Foram 18 meses de muito aprendizado sobre a carreira militar. Agregou demais na minha educação, também na minha vida pessoal. Esse está sendo um grande momento da nossa formatura. Foram 18 meses de muito estudo, muita luta, muito treino. E esse momento agora está sendo um mágico, pois valeu muito a pena. O aprendizado foi muito excelente, o curso foi excelentíssimo. E eu espero que outras pessoas queiram entrar no curso, fazer o que a gente fez, está fazendo hoje, formando aqui, as parentes vendo. É muito bom. Esta é a primeira turma do curso que teve início em outubro de 2016 em Poços de Caldas. A partir dos 13 anos, o adolescente já pode ingressar para iniciar os preparativos. Não só forjá-los no caráter militar, mas existe também a finalidade de torná-los cidadãos melhores. Prepará-los num conceito cidadão e humano. O paranilfo da turma é o tenente-coronel da PM, Marcos Antônio. A ideia é preparar os alunos para ingressarem nas academias militares. Hoje aqui houve um processo de socialização adequado, concorrendo com a falta dessa socialização, que na realidade, num futuro, poderia levar essa garotada a ser criminosos, a caminharem por uma vereda do mal e, infelizmente, ter problemas depois com a polícia, problema com a justiça. E o que nós vivenciamos aqui foi a quebra desse paradigma, dando um futuro melhor para essa criançada. Estou muito feliz de ter feito parte como paranilfo dessa turma. Uma iniciativa que agrega também aos parceiros que apoiam o curso. Nós estamos aqui fazendo a formatura de mais uma turma do pré-militar, de um dos nossos cursos preparatórios. E nós atuamos nas cidades das regiões como polo parceiro. E aqui estamos na Unicez do Mar, firmando uma parceria com eles, como polo parceiro dos cursos profissionalizantes. A gente pega pessoas, os alunos de várias situações, e a gente acaba trabalhando com eles de uma forma. Alguns conseguem ingressar mesmo no sonho da carreira militar e outros já dão um up na vida para um outro sentido, o que é muito importante, sim.